Alemarque no beat, só pedrada Praia, breja e água de coco Só usando pote, quase fico louco Distante vejo elas fazer marquinha Na maldade dela, e ela tá na mesa Deu pra ver no olhar da gostosa Que ela curte o estilo maloca E conta pra nós tocar uma prosa Percebi que tu é vaidosa Chamei pra dar um pião de jet Mas ela preferiu a lanche Quando descobriu que era ouro, branco, cordão Pensou que eu era até bacana Droga do amor, tem a reveria Se tu preferir, também tem balinha Quer se arriscar, então entra no clima Pode convidar todas as suas amigas Vai, tá no sentadão e rebola Demais, demais Pica American Pie Vai, tá no sentadão e rebola Demais, demais Pica American Pie Pica American Pie Alemarco no beat Só pergada Diretamente é Restante Love Fuck Praia, breja e água de coco Só usando pote, quase fico louco Distante vejo elas fazer marquinha Na maldade dela E ela tá na minha Deu pra ver no olhada gostosa Que ela curte o estilo maloca E conta pra nós tocar uma prosa Percebi que tu é vaidosa Chamei pra dar um pião de jet Mas ela preferiu a lanche Quando descobriu que era ouro, branco, cordão Pensou que eu era bacana Droga do amor Tem a reveria Se tu preferir Também tem balinha Quer se arriscar Então entra no clima Pode convidar todas as suas amigas Vai, tá no sentadão e rebola Demais Pica American Pie Vai, tá no sentadão e rebola Demais, demais Pica American Pie Pica American Pie Alemarca no beat E aí, quem foi quem sai? Cê tá pior que o Pinlada, hein, cachorro? Só bomba nuclear, bomba de noxima Ficado pra nos explodir a comunidade Então lança, hey! E aí, quem foi quem sai?